Música Uns podem dizer que sim, outros que não. O que importa? Minha opinião é de que a arte responde a qualquer questionamento, com ou sem palavras. A arte é tão poderosa que intercede e responde por tantas vidas. Bom, gente, vamos ver quem vai estar conosco no programa de hoje. A valorização das manifestações variadas do povo brasileiro, da cultura brasileira, que é riquíssima e que muitas vezes nós desconhecemos. Parece que a gente acaba não valorizando muito, muito o que é nosso. É melhor pegar coisas que são... Precisa ir para fora para valorizar o que é nosso aqui de dentro. Então, a Heitor Vila-Lobos é uma referência para nós, sim. Falta pouco tempo, eu sei, mas quando a gente é pequeno, o tempo custa para passar, também a gente pode crescer. Não é preciso que me diga se tem alguém atrás da porta... Está aí, o compositor e cantor Nelson Coelho de Castro e a professora e regente Cecília Raigante Silveira. E a gente deu a de casa hoje com essas palavras que falam sobre a potência da arte. A potência da arte para responder todas as questões, a todas as questões, não é pouca coisa. E, ao mesmo tempo, fala muito claramente na arte definindo, transformando, enfim, salvando... Será que pode chegar a esse ponto? Acho que sim, já veremos vidas e muitas vidas. E o cara que disse isso era um soldado de uma arte específica. Era Heitor Vila-Lobos. Heitor Vila-Lobos, um soldado... Não sei se é a melhor metáfora, será que ele gostaria de ser chamado de soldado? Um apóstolo, um militante da música. Heitor Vila-Lobos é o nome também da orquestra que todos nós conhecemos e que foi fundada por esta, que nos dá a honra de estar aqui conosco hoje. Cecília, que prazer te ter aqui. Prazer é todo meu. Muito feliz que eu se encontro aqui na TVE, no Cantos do Sul da Terra. Pois é, o Cantos do Sul da Terra já, há tempo, na versão do rádio, enfim, anda próximo à tua atividade, à tua atividade incansável, à tua atividade que já tem uma estrada e tanto. Como, aliás, as duas emissoras públicas sempre estão próximas das tuas coisas, porque se trata de um projeto muito importante e se trata de um projeto de muito pioneirismo. Puxa, 92 é isso? Começa a Orquestra Vila-Lobos. Fala um pouquinho dessa ideia e dessa pegada antiga aí. Sim, lá se vão 31 anos de trabalho, iniciado com um pequeno grupo de 14 alunos, quando eu, como professora de música da Rede Municipal de Porto Alegre, olha só, fui designada para trabalhar em que escola? Escola Heitor Vila-Lobos. Então, acho que ali já deu um ponto, assim, né? Opa, aqui tem alguma coisa legal que tem que nascer bacana. E a partir desse trabalho, por meio da flauta doce, que segue sendo a maior porta de entrada do programa, a flauta doce, por meio da musicalização, foi se transformando, ano após ano, de um projeto passou a ser um programa, de uma professora única passou a ter monitores, alunos mais antigos, se transformando também em educadores. E nós temos já, de algum tempo, um programa com 23 educadores, mais da metade deles, 17 deles são formados na própria Orquestra Vila-Lobos. E, realmente, ele é um programa de educação musical, sim, essa é, desde o seu início, assim, se entendeu a importância da música na escola, viva, música viva, música acontecendo e coletivamente. Mas o programa tem três pilares muito fortes. Então, além da questão da educação, da arte, então, ele é grupos artísticos, dentro do programa temos vários, e a questão da inclusão social. Então, sobre esse tripé é que esse programa se mantém durante 31 anos. Pois é, é isso que chama a atenção. Um projeto desse tipo, um programa, um trabalho desse tipo, um conceito assim, seria igualmente útil e igualmente lindo com qualquer público, com qualquer clientela. Que palavra que eu não acho nada adequada para esse tipo de assunto. Mas, enfim, deixemos assim. Mas, mais ainda, quando tem uma característica de ser um trabalho realizado entre um público onde existe muita vulnerabilidade social, e agora, como você estava dizendo, também por esse público, que já não é mais público, que é absolutamente integrado no fazer desse projeto. Essa realidade lá da Vila Mapa, as fragilidades, enfim, do sistema injusto que a gente vive, e que tem essa questão territorial, tem lugares onde essa vulnerabilidade é maior, e tu estás ali. Eu falei, será que é exagero falar que um programa assim salva vidas, além de acompanhá-las, além de dar-lhes significados? Talvez não, né? Com certeza eu te digo que a transformação existe. a transformação individual, então, que eu acho que o coletivo, ele também tem, a transformação coletiva acontece desde que o individual esteja engajado para essa transformação. Nenhum coletivo se constitui do nada. São pessoas, pessoas fazem as coisas acontecer no mundo. Então, a Vila Mapa, como tu citasse, é a comunidade da escola Heitor Vila Lobos, onde é a sede da orquestra até hoje. Eu sigo sendo professora desta escola, vinculada à rede municipal, com muito orgulho. Sou servidora pública do município de Porto Alegre. E muito em função disso, também, esse trabalho se constituiu com essa grande referência, de ser um trabalho inclusivo nessa questão, de ser gratuito, de estar realmente destinado preferencialmente às crianças, adolescentes, jovens e adultos. Hoje, a gente tem uma gama dos quatro anos até sempre. A gente recebe. Depois de décadas de trabalho. Depois de décadas de trabalho. Então, a transformação é uma palavra-chave. E ela acontece em muitos níveis, de muitas maneiras. Mas o bacana é que, depois dessas três décadas, nós temos relatos muito incríveis da própria comunidade, de muita gratificação, de muito agradecimento, de que estar no programa da Orquestra de Vila-Lobos se tornou um grande status social para aquela comunidade. Então, sobre muitas análises, a gente pode desenvolver essa questão da transformação. Pois é, eu imagino que talvez não seja o caso para você de particularizar. É um trabalho que tem a beleza do coletivo. falar em pessoas pontuais. Mas eu não consigo deixar de fazer isso porque, quando eu me aproximei numa ocasião para fazer uma participação, que você me convidasse gentilmente, há muito tempo, em 2004, há quase 20 anos, eu conheci ele, o Vladimir e a Kelyese. Imagino que existam muitos Vladimires e Kelyeses, a não ser pelo fato de que era evidente que eram pessoas com um talento absolutamente fora do comum. mas acho que outros tantos devem ter sido revelados e devem estar com a biografia toda empapada de música por aí, fazendo coisas importantes. É assim, te lembra dessas duas figuras e tu pensa no quê? Eram 12 anos de programa naquela altura. Me conta um pouquinho dessas revelações. É, tu citasse o nome de dois, um menino e uma menina naquela época ainda adolescentes, mas já fazendo a escolha pela música, a escolha pela educação musical também, que é uma bandeira que a gente defende muito. Nós formamos educadores musicais, não só musicistas. E eles se tornaram emblemáticos. Realmente é importante citares, nesse caso, o nome de dois, porque eles abriram portas. Foram os primeiros a ingressar na universidade, foram os primeiros a se lançarem em projetos um pouco mais pessoais e irem construindo a sua trajetória. O Vladimir, já há mais de nove anos, está radicado na Alemanha, em Stuttgart, onde ele foi a convite de um professor da Universidade de Stuttgart para ser aluno dele. Então, ele foi fazer o mestrado na Universidade de Stuttgart a convite do professor. No cello, isso? Na flauta doce. Na flauta doce. Na flauta doce. Porque ele era excelente no cello. Em tudo. Que era uma coisa recente para ele. Ele tinha pegado o cello e fazia pouco. Sim. E era impressionante o que ele fazia. Inclusive, quando ele entrou na universidade, ele estudou na URGS, ele teve uma certa dificuldade em qual instrumento escolher. E aí ele escolheu a flauta doce, foi aluno da professora Lúcia Carpena. maravilhoso, fantástico. E está radicado na Alemanha. Lá ele foi fazer o mestrado, aliás, fez dois mestrados. E está lá radicado porque ele... Os alemães não querem abrir mão de Vladimir Soares. Então, ele vem ao Brasil, vem a Porto Alegre, geralmente uma vez ao ano. Para quê? Para fazer concertos. Alemães. Ainda bem. Ainda bem. Por favor, alemães, liberem o nosso Vladimir. De vez em quando deve ter uma agenda tremenda. E assim como eu te comentei, várias outras pessoas. Várias outras pessoas foram reveladas nesse trabalho, na delicadeza e na seriedade desse trabalho. Quando a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de vir para a beira do fogo, eu te perguntei, meio brincando, meio não, sobre o nome Cecília. Digo, puxa, temos aniversário em novembro, como é que é esse negócio? Porque tu falaste da coincidência de tu ser eslotada na escola Vila Lobos. E está aí, tem uma outra coincidência? Não, uma outra razão para tu ser Cecília que tu já vai nos explicar. E quando a gente fala no Vila Lobos, eu fico pensando no que tu disseste de educação musical. Tu te baseaste em algo ou tu fazes algum paralelismo com o que ele propunha com relação ao canto orfeônico, com relação à função pública, à música e à transformação da vida da população brasileira, digamos assim. Tu foste na linha Vila Lobos em alguma medida? Tu vais? Olha, não tem como ignorarmos a importância de Heitor Vila Lobos na questão musical, como compositor, inclusive, ele levou para o hemisfério norte Europa, principalmente, mas também Estados Unidos. O valor, a importância, apresentou a cultura brasileira dentro de suas obras maravilhosas, sempre muito inspirada na música popular. Então, isso sim, isso sempre nos pegou na Orquestra Vila Lobos. A importância... Tem uma força do folclore, ele fala do folclore com amor, com dedicação. A valorização de tu trazer, trazer, né? A valorização das manifestações variadas do povo brasileiro, da cultura brasileira, que é riquíssima e que muitas vezes nós desconhecemos. Parece que a gente não... Acaba não valorizando muito, muito o que é nosso, né? É melhor pegar coisas que são... Precisa ir para fora para valorizar o que é nosso aqui de dentro. Então, a Heitor Vila Lobos é uma referência para nós, sim. Sim, sempre foi. E nessas duas questões que tu colocasse, tanto quanto compositor, a sua grande trajetória, mas também como educador musical. Ele instituiu a minha profissão de professor de música. Ele que instituiu. E um cara que era extremamente irônico, mas com uma ironia necessária, uma ironia política, de posicionamento, quando andava mundo afora, sobretudo na Europa, em função do preconceito, do exotismo, daquela coisa que chama atenção no Brasil, como é que ele faria para valorizar, por exemplo, a cultura indígena, o aporte indígena, e não cair naquela coisa pitoresquista. Oh, o que vocês comem lá? Tem várias passagens do Vila Lobos em que ele dá respostas ácidas, divertidas, mentirosas, para brincar com o interlocutor, com a ignorância do interlocutor sobre o mundo latino-americano e sobre o mundo fora daquele centro da época. E a Cecília, como é que entra nessa história? A Santa. Me conta a história da Santa Cecília, esse nome. A da Santa, eu não sei bem não o que eu sei. A minha família, meus pais muito religiosos, ligados à igreja católica, movimentos da igreja católica. Então, naquela época, quando a minha mãe estava grávida de mim, tinha uma parte, eu vou dizer reza, talvez não fosse bem essa a palavra, mas que era dito durante a missa, que falava em muitos santos. Então, ia trazendo o nome de muitos santos. A minha irmã, que nasceu um ano e pouco antes de mim, era Inês. E aí vinha Santo Fulano, Santo Ciclano, Santa Inês, Santa Cecília. E aí eu nasci. Então, era Cecília. Era onde tinha que nascer, então. Pois é, a gente tem várias imagens, é claro, tem muito registro legal do trabalho da orquestra com participação de convidados, sem participação de convidados. A gente está vendo algumas coisas, vai ver algumas coisas enquanto conversa aqui, para que as pessoas tenham mais contato. O trabalho é extremamente conhecido, mas, enfim, sempre é legal a gente ilustrar dessa forma. E quando eu digo que o trabalho é conhecido e reconhecido, tem também a dimensão da premiação, né? Não é atrás disso que tu estás, a utilidade, Vila Lobos falava muito da utilidade do ser útil, a utilidade não está aí, mas é tão importante quanto a gente recordar alguns nomes como a gente fez há pouco, com cuidado, com pruridos em relação ao coletivo. A premiação também, ela marca um sentido e um êxito desse coletivo na sociedade que é muito importante. Me fala um pouco disso, assim, açorianos, as coisas que pintaram como agradecimento a esse trabalho já de tantos anos. Pois então, a orquestra tem em torno de 30 premiações, locais, nacionais, tanto na área da educação, na área da cultura, da música e também na área dos direitos humanos, o que para nós a gente nos orgulha muito, isso nos traz muito orgulho. Mas é claro que a gente tem carinho especial para duas premiações que para nós são muito importantes, que são dois prêmios açorianos de música de melhor espetáculo. Um é do espetáculo Paz e Amor, que ele foi lançado em 2018, vencemos o prêmio açorianos, aí tem o registro em DVD desse espetáculo. Então, o prêmio açorianos de 2019 de melhor espetáculo foi Paz e Amor. O meu homem, a alma, em pleno sol, caminha infeliz e não serve suportar o tempo nem a verdade de ser tão só. Escuta a tua própria voz Vais dizer que a vida é a fé no homem, a alma, e isto agradará teu coração. E aí no ano seguinte, aquela última premiação antes da pandemia, que ainda tinha a premiação de melhor espetáculo do ano, foi o espetáculo África, que então, no Prêmio Açoriano de 2020, ganhamos também com o melhor espetáculo. E que tivemos recentemente agora, dia 31 de maio, a grande satisfação pelo FAC Artes de espetáculo, que esse projeto foi um dos vencedores da SEDAC, que é uma premiação que a SEDAC deu no ano passado. Então colocamos de novo no palco, na Araújo Viana, o espetáculo África, que também é lindíssimo. Pois é, quando tu falas, tu estás falando em toda uma vertente musical e uma vertente humana fundamental para a nossa região, para o nosso país, mas também existe o fato de que existe muita presença negra no coletivo que trabalha lá contigo na orquestra e que constrói a orquestra. Os dois exemplos que eu dei há pouco, são dois entre tantos. Isso também tem um sentido enorme de resgate do aporte digno e lindo e fundamental africano de que a gente falou tantas vezes aqui nesse espaço, para aquelas crianças, para aqueles jovens, para aqueles adolescentes. Tem muito sim, Demetrio, e duas questões, a questão da negritude e a questão da periferia. Porque eu lembro que quando eu cheguei a trabalhar na Escola Vila Lobos, eu estou lá há 32 anos. A orquestra iniciou no segundo ano em que eu estava, porque nesse meio tempo eu tive a minha filha, a Luísa. Me chamou muita atenção um comentário que uma das crianças, assim, é bem mapeiro, pejorativo, de que não era bom nascer naquela comunidade. Então, isso de... A orquestra trouxe isso também. No Bojo veio isso. Que bom ser dessa comunidade, porque é nessa comunidade que nós temos esse projeto que para nós é tão importante. Não é de outro lugar, ele é daqui. E, claro, junto à questão, sim, do preto periférico, do preto valorizar suas raízes. E o espetáculo África, que foi produzido ao longo de 2019, esse tema foi uma escolha do grupo de adolescentes, que tem sido, assim, os nossos grandes espetáculos. Inclusive, a construção, a concepção tem sido coletiva e foi muito lindo. O espetáculo África, ele é de uma representatividade emocionante. Exatamente por isso que tu estás trazendo. Que legal, que importante. Eu fico pensando, em determinados momentos, são formações grandes, né? É um número grande de pessoas, de instrumentos, produção, a gente tem uma ideia de como isso é complicado. Parceria, né? Tu precisa de muita mão aí, pessoal, empresarial. Essas pessoas não estão fazendo nada mais do que reconhecer uma ação fundamental, é claro, mas elas também são fundamentais, né? Tu não está mais, há muito tempo, tu não está mais sozinha com a escola nessa estrada aí. Conta um pouquinho sobre isso. Eu posso resumir que nós temos duas linhas, digamos assim, né? Duas fontes de manutenção desse projeto. Uma delas é para garantir a formação musical, que é todas as oficinas de música, que eu citei ainda há pouco, são 23 educadores. Atendemos mais de 400 crianças adultos por semana, de segunda a sábado, em quatro locais da Lomba do Pinheiro. Então, não é só na escola. Na Escola Vila Lobos, nós ampliamos também. A Lomba do Pinheiro é um bairro muito longo, muito grande, então a gente também ampliou esse atendimento. Essa parte da formação da educação musical é mantida pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre, a qual a escola está vinculada, porque é da rede municipal. Então, existe um convênio específico, e aí sim uma parceria fundamental de mais de 15 anos, que é com o Centro de Promoção da Criança e do Adolescente, São Francisco de Assis, que é uma OSC de Assistência Social vinculada à Ordem Franciscana na comunidade. Então, o valor também de se reforçar essas parcerias dentro da própria comunidade. Então, é por meio deste convênio, Prefeitura, com essa OSC, que as nossas oficinas acontecem, onde os nossos educadores são contratados. Mas tem tudo mais, tem tudo mais, porque isso é uma questão de RH, digamos assim. Então, nós temos muitos projetos paralelos que vão acontecendo pontuais, alguns com início, meio e fim, outros a gente tenta estender um pouco mais. Então, no currículo da orquestra, nós já tivemos muitos, muitos apoiadores, desde Petrobras, isso já há uns 10, 12 anos atrás, até aqui, Banrisul, e vários apoiadores, inclusive pessoas físicas. Nós temos pessoas que regularmente contribuem com a orquestra. E projetos editais, que a orquestra está sempre atenta a tudo isso. Então, eu acho que é um, inclusive isso também é um aprendizado para o próprio grupo, isso é bem importante. É sensacional, porque se existe esse coletivo ligado ao território de que a gente estava falando, mais uma forma de reconhecimento, de derrubada de barreiras importantes, é ele se tornar, ele ocupar um coletivo muito maior do que este. Porque essas pessoas e essas entidades se dão conta da importância do que você está fazendo. Eu achei quase divertido a Cecília nos dizer assim, eu estou na escola há 34 anos, o projeto tem 33. Porque nesse meio tempo, desde quando eu entrei, eu tive a minha filha. Alguém já poderia estar pensando, puxa, já no segundo ano estava na rua esse trabalho tremendo, Hercúlio, ela disse, não, pois é, não deu para fazer no primeiro, porque realmente dá para imaginar um pouco da tua dinâmica, que eu conheço um pouco também. E também disso, eu queria te perguntar e me ocorre, os artistas também, os artistas estão fazendo com muita frequência participações, ou, enfim, alguma forma de integração com esse trabalho, né? Vários artistas daqui e de outros lugares. Ah, essa é uma parte que a gente ama fazer. Convidados para a Orquestra Vila Lobos. E a gente tem tanta alegria, a gente nunca recebeu um não. Nunca, e o sim é na mesma hora. Isso nos deixa muito assim, opa, vamos pensar o que isso significa. E a gente tem um dos muito queridos, é Nelson Coelho de Castro. Já teve mais de uma participação conosco, e inclusive uma participação muito bacana no espetáculo Paz e Amor, uma das músicas dele, Homem e Alma, foi escolhida para estar no programa desse espetáculo, em que ele fez participação especial de hippie, Nelson Coelho de Castro, com Pedrinho Figueiredo no saxoprando, tocando junto. Pois é, olha só. A gente falou desse nome Cecília, a gente falou dessa lotação na Escola Vila Lobos. Está aí uma outra coincidência, muito menor do que essas duas, mas uma outra coincidência que vocês já verão qual é. Enfim, daqui a pouquinho a gente vai ver. Cecília, projetos e atividades da orquestra neste momento. O que você nos destacaria do que está rolando no trabalho de vocês? A Orquestra Vila Lobos, enquanto grupo artístico, tem 45 integrantes. A gente faz formações menores, então nós somos muito versáteis. Temos, inclusive, um grupo de choro muito lindo, que, aliás, já esteve aqui na TVE, já na FM Cultura várias vezes também. Então, nós temos uma agenda bem intensa. A Orquestra Vila Lobos tem... Não estou falando das turmas de iniciação, que são outros grupos à parte também, que a gente tem muitas atividades na comunidade com as crianças. Estou falando para fora dos muros da escola. A gente tem uma agenda muito intensa, uma média de, às vezes, seis concertos durante o mês, às vezes mais até, né? Mas nós temos projetos nossos, de produções nossas, muito pontuais, e que a gente se dedica com muito carinho. Então, nós demos o pontapé inicial, como equipe, em que os jovens da orquestra, claro, os jovens músicos fazem parte dessa equipe, para um grande espetáculo dia 14 de dezembro, no Salão de Atos da URGS, o nosso novo grande espetáculo, porque a pandemia deu esse ato grande para todos nós da cultura, então estamos retomando com uma produção própria. E eu vou dizer em primeira mão aqui, Demetrio, para ti, o espetáculo chama-se Mapa Mundi. Esse é o nome do espetáculo. Que beleza. Pois é, o país do Heitor Villa-Lobos gerou militâncias, trabalhos, construções como este. Tantos quanto se gostariam de ver, se gostaria de ver? Não, certamente não. Não é nada fácil, pelo que a gente pôde acompanhar aqui, essa construção toda. Cecília Silveira, muitíssimo obrigado. O que tu quiseres dizer para as pessoas, fica à vontade. Eu agradeço muito. Prazer aqui, essa prosa contigo. Eu gostaria de dizer que a Orquestra Villa-Lobos é muito mais do que a emoção nos palcos, que é emocionante sim, porque isso vem da plateia e a gente percebe na mesma hora. Não tem quem não tenha assistido a Orquestra Villa-Lobos ao vivo que, ao assistir, não se emocione. É tudo muito autêntico, é tudo com muito significado que nós fazemos. Só que é muito importante que a gente continue sendo muito lembrado como um programa de educação musical. porque esse é o princípio de todo o trabalho. Então, a gente busca sempre apoiadores, busca sempre incentivo. E em tempos de redes sociais tão importantes na vida da gente, a gente busca seguidores também. Então, querem conhecer mais da Orquestra Villa-Lobos? Vão lá no Instagram, arroba Orquestra Villa-Lobos, Vila com dois L's. Siga a orquestra. Temos o canal do YouTube também, Orquestra Villa-Lobos, que tem ali os melhores registros. São dezenas e dezenas de vídeos lindos de grandes espetáculos e concertos da Orquestra Villa-Lobos. Perfeito. Dá para seguir. Agora mesmo, primeiro vamos ouvir esse baita papo que vem com o Nelson. Já em seguida, vamos para as redes sociais conferir, porque é material que não acaba mais. E tudo lindo, como a gente pôde ter uma amostra do pano por aqui. E aquela coincidência de que eu falei, querem ver? A gente vai para o nosso intervalo, mas antes a gente vai cevar a palavra. Vem me salvar, me balsar, me salvo, quando paro, em te ver crer na vida, em pedra a vida, a fealdade há, e o homem-alma, em pleno sol, caminha infeliz e não sabe suportar o tempo nem a verdade de ser tão só. Escuta a tua própria voz dizer que a vida é a fé no homem-alma e isto agradará teu coração. Falta pouco tempo, eu sei, mas quando a gente é pequeno, mas quando a gente é pequeno, o tempo custa pra passar, também a gente pode crescer. Não é preciso que me diga se tem alguém atrás da porta Esperando pra atacar E cumprir a armadilha E receber o beijo frio Da lâmina No coração E como hábito de ser Enxoco a lã A lâmina Não repara No cuspe que sai No vento Venta A minha vontade Vamos botar No branco Este preto Cambada De feta na mão Que sei Da lima grossa Sei da lenha Minha paixão Já tinha dado pra Pra sacar, né? Não só porque a Cecília falou sobre ele, mas também por causa da nossa cevada de palavra com aquele homem-alma Nelson Coelho de Castro. Cara, que prazer te ter aqui. Eu agradeço, Demetro. Prazer é meu estar aqui com o teu programa e fazer parte de uma história já que tu vem mantendo aqui na televisão e na rádio pra música latino-americana e fazer parte desse cenário assim pra toda a música super importante. Eu que agradeço. Aqui tem um lance que a gente a gente tá destinado tá direcionado pra todos os públicos, né? É pra isso que serve uma emissora pública sobretudo mas qualquer trabalho de comunicação tá tá afim de alcançar todo mundo e tem mais sentido se consegue fazer isso. Mas não tem como não pensar num negócio de geração quando a gente ouve a armadilha e quando a gente é dessa geração, né? Que a trilha sonora tenho certeza de uma multidão de casa. Esse negócio de ser clássico eu vou começar com essa pergunta esquisita. Tu te sente clássico? Tu acha bom ser clássico? Os caras te apontam como clássico como eu tô fazendo agora com umas pessoas que estavam ouvindo Encantadas em Casa um tema que é de toda a sua vida? Como é que é isso pra ti? Eu não sei se o termo clássico remete a uma coisa superior, né? Claro que não. Parece que é uma coisa que paira acima do de uma de uma coisa menor de forma alguma. Acho que tu é compositor tu é cantor também e sabe que a importância do compositor a importância o compositor se torna assim se justifica como tarefa de compositor quando a música busca uma coautoria e essa coautoria não precisa ser na letra na melodia mas na mensagem ela 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 passa uma coautoria ela aquela palavra que volta e meia volta na moda que é pertencimento Então a música quando essa trilha sonora pertence a uma outra pessoa ou ela se apropia ela é coautora daquilo alguma coisa tem naquela letra naquela melodia que agasalha alguma coisa algum hiato naquela pessoa e ele se torna dono daquilo dono daquela memória afetiva daquela memória sonora faz parte da vida dele é interessante que muitas vezes essa música remete a uma época passada é claro então eu me conto umas pessoas elas dizem assim poxa essa música é do meu tempo e eu se faz por que o teu tempo não é agora mas remete a música que nem a Betânia falou a música é perfume ela tem gatilhos de tempo tu escuta armadilha ou escuta uma canção de uma época que foi bateu forte de alguma forma te tocou tu volta para aquele tempo que você sentiu um perfume então a palavra clássica eu vim a saber há pouco é aquela que não ficou fóbica ao tempo sabe a música clássica é aquela pega Mozart ou pega Beethoven ou pega uma do Chico de 40 anos atrás se torna clássica porque ela ela não se subordina ao pretérito sabe ela não fica uma âncora ela é presa naquele pretérito ela percorre pega no piscínio uma vez eu falei para o Bebeto a nossa geração para o Bebeto para o Gelson estava conversando sobre música se a nossa geração conseguia atrapassar a nossa geração a gente já ganhou sabe se ela conseguia chegar nos filhos se ela conseguia chegar ultrapassar a tua geração já deu duas já deu duas pensando em geração já dá para tu dizer isso de duas gerações quando a gente faz música a gente está ali quieto num canto ou em casa você não está pensando em fazer essa música e ela vai se tornar isso e vai tocando você está fazendo para ti ou para alguma forma fazendo aquela daquele momento daquele ato de criação daquela coisa que mistura metafísica com o trabalho com alguma coisa que te eleva que sublima alguma coisa você está sentindo então ela está ali pensando eu nunca me senti assim pensando puxa vida essa música vai vai chegar não sei em quem só se for encomenda para um filme para um teatro aí sim passa assim um ofício ao outro para fazer trilha para fazer mas e quando é uma canção assim que abrolha que emerge ela você não está pensando em nada quando eu fiz a armadilha foi um verso que a Dedé Ribeiro que fazia produção na época para mim deixou lá em casa uns versos e eu musiquei assim na hora a música foi emergiu espontânea ela que quis nascer tem canções que são assim elas que querem vir eu estou a fim de ficar viva pois é você sabe que totalmente respeitada e acatada a sua ideia o teu rechaço a essa ideia do clássico que tem uma caretice de vários aspectos que às vezes ela pode vir junto mas vou te cutucar com uma coisa talvez a maior parte dos clássicos também não estivesse pensando no que ia acontecer e no quão no quanto ia acontecer dali para frente imagino que sim cara uma coisa vou fazer uma coisa um comentário totalmente pessoal assim quase íntimo assim eu não te encontro tanto quanto eu gostaria mas nas últimas vezes há muitos anos eu tenho te percebido como um cara comovido se isso é muito claro na tua trajetória na tua música é outra coisa mas eu tenho te percebido especialmente comovido é claro que também a gente teve o azar de andar se encontrando em umas brabas que tinham relação com perdas de pessoas mas de qualquer maneira tenho tido essa impressão de ti e fiquei pensando naquele homem alma que eu nem sei quando tu escreveste eu não sei quando tu escreveste aquela beleza com a qual a gente servou a palavra e eu quero saber quem é qual é que alma é essa quem é esse cara o que tem a ver com essa comoção se eu estou certo em senti-la enfim o homem alma é engraçado engraçado não é causa uma causa uma quando a gente investiga por que que nasceu tal música por que que por que que nasceu essa música o homem alma foi bem uma época que eu estava precisando fazer essa música sabe eu estava num momento numa quadra de tempo que estava difícil eu sair do lugar que estava difícil e se a música é de 90 puxa vida é de 94 95 eu gravei em 96 mas era de 94 assim um momento duro tinha a carreira tinha dado uma emperrada as coisas não saíam do lugar né e eu gostei dessa observação que que tu fizesse da minha pessoa assim que eu sou uma pessoa comovida e sou mesmo então eu estava comovido com a possibilidade do elevo que essa música estava me dando quando eu fiz exatamente para mim assim que a música diz que escuta a tua própria voz eu estava aquela coisa do olhar do outro sabe quando tu nega o teu próprio olhar sobre ti mesmo e necessita do olhar do outro para ter aprovação para ser aceito sabe essa coisa que psicologia adora botar num divã precisa do olhar do outro lacan o cacete aquela coisa que a gente sempre precisa do like se mantém até hoje do like posta uma coisa o olhar do outro sempre nutre alguma coisa em ti e quando o olhar do outro não nutre ou tu não enxerga o olhar do outro tu precisa é a ti olhar esse cara que tu te vê no espelho ou te fala essa voz interna essa voz interna que me disse escuta a tua própria voz sabe um pouco porque eu estava foi quase uma música de uma reza interna essa coisa que estava coisa muito material quer dizer o homem-alma é uma coisa que flutua essa coisa comovida que tu falou que flutua que tem um fluxo mais que se deixa se deixa emocionar pelas coisas e quando tu endurece as coisas param de te emocionar também meio que inverte uma ordem isso te emociona se não te emociona mais tu para de compor para de escrever porque depois a cada instante uma coisa que me comove tu sabe bem disso quando tu pega um violão e faz um mi menor e começa a fazer uma mi longa e vê uma pampa imensa entendeu porque o menor porque a canção em menor do pampa na pampa aquela imensidão aquela aquela moeda de fogo pegando fogo lá caindo aquilo ali só pode uma música em menor e só pode ter uma reza pampiana falando ali pode ver que as canções são muito cantando aquela solidão mas cantando a ele alimentando assim como o fogo de chão ilumina ilumina e aquece a carne a música aquece o corpo a alma e foi mais ou menos assim foi longe agora é que eu olhei pra ti e me imaginei o pampa imaginei tocando e a alma e o pampa imaginei tocando tudo isso poxa vida a música é exatamente isso não é por quê e ela essa chama essa gordura é que transpassa é que permeia é que passa pelas pessoas e a música se funda se a gente fosse fazer alguma coisa se chegasse um 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 ovni aqui um um ET o que tu ia mostrar pra ele um edifício tu ia mostrar o que aqui tu ia mostrar teu país sabe eu tenho certeza que se chegasse um cara aqui eu ia mostrar a quinta de Beethoven ou ia mostrar um show dos Rolling Stones ou ia mostrar a bateria da Praiana sabe ou 10 mil supapos tocando junto sabe tem uns quantos caras que iam mostrar o Nelson Coelho de Castro mas eu já estou cutucando ele com esse assunto já estou exagerando nessa coisa da significação por isso voltando pro Homem-Alma fui longe demais é que essas perguntas são tese né Demetro respostas viram teses também então essa música Homem-Alma nasceu assim exatamente ela me guindou a música sabe quando ela te puxa assim tem um cara estendendo a mão ela foi lá e me puxou vai cara vamos embora vamos embora tu sabe que grande parte do que tu comentas aí claro que fica uma redução parece que a gente está simplificando as coisas mas esse sentido todo de te levar para o cósmico para o ancestral para o sagrado para tudo isso isso tem muita relação com algo de que a gente tem falado aqui muitas vezes que é o que a gente tem de índio o que a gente tem de indígena tem que cuidar um pouco com essa questão vocabular também e de categorias hoje eu trouxe aqui nem sei se o pessoal vai pegar não precisa eu trouxe aqui um baracá um maracá de uma etnia que eu não sei qual é por isso que eu não queria falar sem dizer certo porque a gente não pode falar genericamente dessas coisas tão importantes a gente tem várias coisas indígenas aqui e há 40 anos há 40 anos quando não tinha tido ainda a experiência da constituinte quando não era todo mundo que falava sobre o mundo indígena que na constituinte foi muito forte lá em 83 o Nelson Coelho de Castro traz um aporte para o primeiro musicanto com essa história do indígena da nossa terra terra deles nós somos eles tem todas as perguntas que as pessoas quiserem ali no meio isso está fazendo 40 anos agora tem a ver com essa um pouco com essa doideira toda da música levar e ser trazida por tudo isso tem e tem a ver com mais um tremendo pioneirismo em 83 não era essa a temática das pessoas e isso entra com tudo num festival que entrou com tudo também se tu quiser contar essa história cantar essa história enfim o Aísa dos Anjos do Patinete encontrou comigo no na Odávio Rocha ali a gravadora Isaia que ficava ali próximo e eu estava saindo do banco entrando do banco e ele disse Nelson vai surgir um festival em Santa Rosa produzido pelo Luiz Carlos Borges vai ser musicanto é um festival novo e o Ayrton na época era casado com a cantora Berê tu tem uma música para Berê entrar? eu tinha um refrão de uma música que eu não sabia onde estava guardado assim de pendurado no passado pretéria um refrão que era o coração lá e tal mas eu estava lendo na época um livro do Antônio Calado chamado Guarupi que fala com pesar que a história de um século e meio de uma experiência com os índios não tinha dois parágrafos na história mundial não tinha feito filmes missões ainda não pouco se falava daquele um século e meio de uma experiência com índios remotos de um novo mundo uma coisa maluca sem falar coisa política tratar todas as ilhas ou a garantia de territórios em função dessa não merecia ser assunto na história mundial e eu disse poxa vida missões é Santa Rosa eu disse poxa vida cadê o sangue Guarani cadê só temos soja século XVII as coisas já estavam acontecendo ali só temos o verde aquela terra vermelha e soja mas de quem é essa terra o que a gente fez eu falo gente porque todos nós somos europeus ou africanos mas essa terra tinha tinham pessoas tinham seres humanos que cultivavam essa terra aí fez a canção que trata um pouco disso desse ato da história e um pouco do se dar conta vem cá por que essa terra está assim vou contar um trecho para vocês vamos nela valeu e o coração coração o coração lá e o coração o coração o coração lá tristeza abrindo um coração e o coração o coração lá o coração lá sangue aberta clara vida sangue a vida fome na terra nossa, no sangue da terra, nada guaraní, que coragem vem parindo, por dentro parindo, vai parindo feio, não se amansa arreiro, o povo da terra, este peito berra, um grito de guerra, pra salvar a terra, para pôr os gringos pra fora daqui, e o coração, o coração, o coração lá, e o coração, o coração, o coração lá, tristeza, abrindo o coração, e o coração, e o coração lá. É muito lindo, é muito lindo e tem esse aspecto, não era, não sei, não quero arriscar dizer uma coisa dessas, mas será que era, vamos fazer como pergunta, será que era o que as pessoas que estavam bolando os festivais do Rio Grande do Sul naquela época esperavam que subisse no palco e que concorresse uma temática como essa, abordada dessa forma? assim, bom, assim tu tocasse um monte de assuntos, eu como falei lá no início de uma geração minha que ouviu certas coisas que são da fibra da gente hoje e sempre serão, é claro que a gente pensa no Zé, aquele tempo do Julinho, por exemplo, e aí eu estou lendo, estou dando um pulo aqui, eu estou lendo a linda entrevista que tu fizeste na parêntese, uma tremenda entrevista, e num determinado momento tu conta de uma esquina de Curitiba que imediatamente me fez pensar, não sei se tem a ver, mas me fez pensar no Zé, aquele tempo do Julinho, mas isso é início e início, é Nelson com 14 anos, como é que é essa história, tem a ver essa ponte? Tem a ver um pouco, assim, eu morei em Porto Alegre, eu sou de 54, eu morei em Porto Alegre até 67, aí meu pai foi transferido para Curitiba e passamos três anos em Curitiba e voltamos em 71. Nesses três anos que a gente passou lá, foi quando eu ganhei o violão, aí já tinha feito 16 para 17, e nós jogávamos futebol, por incrível que pareça, porque a gente conhecia pouca gente, a gente era estrangeiro, e a gente adorava futebol, eu e meu irmão, e a gente foi jogar futebol no círculo militar, era um clube que alguém era sócio lá, e nós treinávamos futebol lá. Os fundos da cancha de futebol, que era uma cancha de asfalto até, nos fundos ficava o colégio estadual de Curitiba e a casa do estudante do Paraná lá. E numa tarde de 68, o ano é fatídico, de 1968, a gente estava treinando e começamos a escutar umas bombas e tiros, e eram os estudantes jogando um molotov nos camburões, os caras dando tiro nos estudantes e pegando fogo, e o treinador, a gente, vamos para casa em silêncio, vamos casa, acabou, e aquela cena ficou impactada, assim, os estudantes sendo atingidos. Uma coisa da qual você não tinha informação, imagina com 14 anos. 14 para 15 anos. Quando eu volto em Porto Alegre, em 70, ali para o 74, quase cinco anos depois, seis anos depois, comecei a fazer uma marcha rancho, ver a melodia primeiro, e o meu cunhado, Luiz Antônio, que fez as capas do meu disco e tudo, tinha estudado o Julinho e estava contando sobre o Julinho e o que acontecia politicamente na época e tal. E aquilo me deu uma inveja, o Julinho tinha uma força muito parecida com o colégio estadual de Curitiba, que também tinha a relação do colégio público e a relação da política, que se dava também na universidade. E eu comecei a fazer, a imaginar os amigos que ele estava citando, e eu não podia falar naquele tempo do Rosário, naquele tempo do São João, só podia falar naquele tempo do Julinho, que era o tempo do... Para mim, o impacto, a cena, o filme, o que me marcou, era aquela cena dos caras brigando lá. E depois eu conheci um amigo meu também em Curitiba, que estava exilado, mas para um piá, isso era difícil, como é que entende isso? Um cara exilado, um cara que tinha sido torturado, um que tinha sumido, um que tinha morrido. Então, lá em 70 e poucos, aquilo já estava mais drenando, assim. E aí eu fiz a canção em função, aí você tem razão, em função de Curitiba. E a esquina essa, onde eu fiz, vim vadiar. O seu clube na esquina, né? E a esquina valia bonita, vadiava o meu coração. A gente ficava na esquina, a vida infinita se cuspia no chão. Porque ali eu aprendi a tocar violão. Eu fui morar numa casa, Demetrio, que a esquina... Ali você pegava aquela bicicleta para dar aquela... É, a esquina da casa, da nossa casa. Sabe quando você chega numa casa e a esquina não te pertence? É da tua casa. Mas ele já era da zona, era ponto de encontro daquele bairro, entendeu? Eu que era estrangeiro mesmo, assim. E aí, quando eu cheguei na esquina da casa, eu disse, não, vocês só moram aqui, a esquina aqui é nossa, né? E aí a gente se enturmou, é claro, ficamos ali, você estava no muro, tocava violão. Então, aprendi os primeiros acordes do Chico, dos Beatles e tal, né? Aí eu comecei a compor, não conseguia tirar as músicas. No terceiro acorde já vinha a melodia e tal, né? Então, logo eu comecei a compor, né? Então, essa quadra de tempo foi muito importante e por isso que está na entrevista, assim. É uma loucura, é uma história super bonita. Faço pensar em Clube da Esquina. Faço pensar... Me fez imediatamente pensar naquele tempo do Julinho, porque eu sou da mesma geração que tu, um pouco mais novo. Então, a gente pegando um pouco aquele agito do finalzinho, dos estertores da ditadura, iníciozinho dos anos 80, aquela música era fortíssima, era fundamental, até porque o Julinho também era, né? Também ainda era um lugar de muita briga, de muita resistência. Julinho, Parobé, eram alguns dos lugares onde o bicho pegava mesmo. Exatamente, era um rito de passagem, né? Quem passava pelo Julinho, quem passava pela universidade, era aquele hiato, aquele período de consciência do que está passando, do que está acontecendo no país, né? Tu falaste na Marcha Rancho, tu falaste no ritmo, no formato, tu falaste no Vim Vadiar. E a gente te associa de forma muito imediata, claro, a Porto Alegre, alguns lugares de Porto Alegre, ao Cristal, a algum lugar da Zona Norte em que tu viveu, não sei o quê. E eu tenho uma pergunta muito específica para ti. De onde é que é o teu samba? E de casa? Não é do bairro, é da casa. Não é da casa. Porque me criei com a minha mãe, meu pai cantando lupicínio, meu tio cantando lupicínio e sambas lupicínio, a minha mãe cantando as marchinhas de carnaval. Então era para mim assim, o samba era... Porque tu é bom de samba. Mais ou menos, eu peço permissão. E tem uma coisa que eu cito quando falo sobre isso, eu nunca fui fóbico a nenhum gênio, e tem essa culpa da casa de ser assim, se cantava de tudo. E também quando eu participei dos canalinhos do Colégio de São João, que era um grupo coral de meninos, cantores. E o repertório era muito eclético. Desde música sacra, que se cantava na igreja, na igreja de São João, música de casamento, música de Páscoa e de Missa do Galo, a gente cantava muito. E os canalinhos cantavam música do Roberto Carlos, eu estou falando para você de 63, 64, 65, 65... A criança mesmo. Então se cantava de tudo. Então nunca fui fóbico, eu achava que a gente cantava Máscara Negra, então Marcha Rancho está ali, eu aprendi Marcha Rancho. Ou em casa se cantava música de carnaval, ali também se cantava. E cantava as músicas do... Era um garoto como eu, amava os Beatles Rolling Stones, ou música folclórica brasileira, Pois é, o que é mais doido e mais bonito nisso é você contar essa experiência, como aliás em muitas entrevistas você falaste sobre essa experiência de fazer parte desse trabalho coral, na infância e tal. A gente estava falando com a tua amiga Cecília, pouco antes, sobre a importância daquelas ideias lá do Vila Lobos, de colocar o pessoal na música através do Orfeão e não sei o quê. E como isso para ti é uma referência forte, e como isso deve fazer parte da construção desse homem-alma que a gente acompanhou hoje nessa jornada bonita e curta. Sempre fica curta. Nelson Coelho de Castro, que beleza te ter aqui. O que tu quiseres dizer para as pessoas. Só quero agradecer a conversa que a gente teve, que foi super bonita e fluiu tão bem, que a gente não se deu conta do tempo. E espero que as pessoas tenham gostado também. E vamos nessa, porque a gente tem muita coisa para fazer ainda. É isso aí. Não há ordem de desinciliar, dizem os castelhanos. Castelhanos ainda tem serviço para fazer e muito e sempre. Como ouvidos, como ouvidos com a presença desse grande cara aqui, a gente vai ficar com ele tocando para encerrar nosso programa e a gente vai ficar por aqui. Mas vocês sabem, nós nos estamos vendo. Até a próxima lua com o Cantos do Sul da Terra. Foi tão bom te ver, reverte, verde, como antes de reverte, nos via luz. Agora no solitário, agora verte, verte tudo. Com o sabor e tudo do primeiro louco verde. Foi tão bom te ver, reverte, verde, como antes de reverte. Nos via luz. Agora no solitário, agora verte, verte tudo. Com o sabor e tudo do primeiro louco verde. No mais, o coração ainda está apaixonado, como apaixonado, ainda está o verde. E verde novamente, verte, o verde igual. E necessariamente é preciso sempre verte. Foi tão bom te ver, reverte, verde, como antes de reverte. Nos via luz. Agora no solitário, agora verte, verte, tudo. Com o sabor e tudo do primeiro louco verde. No mais, o coração ainda está apaixonado, como apaixonado, ainda está o verde. E verde novamente, verte, o verde igual. E necessariamente é preciso...